Então, gente, eu tô indo lá pra casa da minha mãe, cansada, e vou parar ali no Mundo das Utilidades e vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom? Então, gente, eu estou aqui no Mundo das Utilidades de Bom Jesus, ó, vou comprar algumas coisinhas e vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa, tá bom? Aí, gente, estou no meu mais novo veículo, não posso prestar muita atenção em vocês, porque eu estou pedalando, bicicleta. Vou parar aqui e vou mostrar pra vocês, no meu mais novo veículo. Enquanto eu estiver aqui, com a minha mãe, essa será a minha condução. Aqui, gente, ó, voltei aqui só pra falar um negócio com vocês. Mas, enquanto eu estiver andando de bicicleta, vai ser difícil eu olhar pra vocês. Mas, eu vim só pra falar que você que tem uma bicicleta em casa, parada, não anda mais, entendeu? Vai dar uma volta, vai dar uma volta de bicicleta, cabelos ao vento. Vai dar uma volta de bicicleta, vai dar uma volta de bicicleta, a bicicleta, ela é muito boa. É um exercício físico, tá? Relaxa a mente, você olha a paisagem, entendeu? É, anda de bicicleta, porque a bicicleta é uma ferramenta de distração muito boa, tá? A criança do câncer, sei lá. Pega a bicicleta, vai dar uma volta na praça, entendeu? Vai dar uma volta numa roça, olhar uma paisagem, tá bom? Vou te ligar que agora eu vou subir no mundo. Aí, gente, acabei de chegar aqui, olha quem tá me pulando, né? Que alegria de ver mamãe. Mamãe. Ui! Mamãe. Linha. Ai, gente, acabei de chegar, vocês não sabem o que aconteceu. Olha a minha calça. Vou mostrar pra vocês. Olha, minha calça rasgou. Não tá parecendo a minha bunda, não, tá, gente? É a minha perna. Minha calça rasgou. Cá na perna. Que bosta. Ai, meu Deus, a mãe tá almoçando. Ah, rasgou. Cá na perna. É a minha perna, tá, gente? Minha bunda é mais em cima. Poxa. Ainda bem que rasgou. Aqui dentro de casa, né? Menos mal, pelo menos isso. Não rasgou na rua. Ai, meu Deus, quanta coisa. Aí, ó. Vou fazer aqui um pãozinho pra mim, tá? Já lavei minhas mãos. Vou comer um pãozinho com manteiga e queijo, tá? Vou passar a manteiga no pão, colocar o queijo. E vou colocar 30 segundos no micro-ondas, só porque o queijo fica mais molinho. Vou tomar um todinho, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, tá? Porque tem que descansar mucada. E aí, ó. 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 Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei aqui, tá? Mas antes, vou mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz pra eu colocar o telefone, ó. A cadeira, o banco e uma planta. Meu pai tá lá olhando lá, ó. Oi, pai. Oi, joia. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Deixa eu colocar vocês aqui. Vem, Maia. Vem, minha filha. Se o brinquedo o homem comprou. Aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Ó, comprei esse pote aqui que a minha avó pediu, ó. Três potes. Tá vendo? O maior, um médio e um pequenininho. Não sei se tá pra vocês verem o preço, mas é R$3,50. Comprei, ó. Esse negócio aqui que vocês já viram lá em casa que a gente tem. Só que como eu achei esse daqui mais baratinho, aí eu comprei dois. Cadê o outro? Não tá nem aqui, tá aqui. Pra quando a gente for na cachoeira ou na piscina. Ó, comprei mais dois negócios daquele que tem lá em casa, ó. Só que esse é pequenininho, tá vendo? De espirrada, assim, ó. R$3,50 cada um. E aquele que eu comprei lá em casa foi, acho que, R$8,00. Um. Só porque é um pouquinho mais grosso que esse. Aí, ó, comprei um pote de pôr farinha de mandioca. que o pote lá de casa que tá todo sujo, gordurado. E a tampa tá quebrada. Aí eu comprei esse aqui, ó. R$3,50 também. A maioria das coisas que foi R$3,50. Comprei esse aqui, ó. Uma raquete, uma bolinha. Tá vendo? Tá brincadeira. Acho que é frescobol que chama. Acho que é frescobol que chama. Aí tem duas raquetes e uma bolinha. R$3,50. Maia, é aqui, minha filha. Comprei uma bolinha pra Maia. Comprei duas bolinhas pra ela. Fazer uma outra bolinha. Ó. Comprei essa bolinha que é dura. Tá vendo? Ela é dura, então não vai ser fácil dela estragar. E essa daqui também é dura. Tá? Deixa eu chamar ela. Aquela aqui, gente. Aqui a bolinha um e com um pouco. Duas bolinhas pra você. Duas bolinhas. Duas bolinhas, minha filha. Vai cair, minha filha. Duas bolinhas. Tá brincando com a bola, gente. Aqui a outra. Vou mostrar pra vocês. brincando com a bola. Cadê a outra? Aí, comprei um T. Aqui a gente chama de T, mas tem gente que chama de Benjamin. Esse daqui é de 3, ó. 3, assim. E aqui também dentro também é 3, ó. Tá vendo? 3,50 também. Comprei. Comprei esse aqui pra Maia também, ver se ela vai ficar com medo ou não. 3,50. Vai falar isso que eu da cama brincando com a bolinha. Ih, minha filha. Sabe o quê? Sabe? A bolha na boca, gente. Depois eu vou colocar. Vou gravar ela brincando que você vê se ela vai ficar com medo. Deixa ele aqui. depois eu mostro pra vocês. Comprei isso daqui que eu já tive isso daqui quando eu era pequena. Tá? Isso aqui lembra a minha infância que eu já brinquei muito com isso, ó. E esse daqui ainda tem bateria que ele anda. Tá? Aí tem bateria ainda. Ui, Maia. Aqui é minha gambiarra. É um skate, ó. Ele anda. Aí tem quatro rodinhas de reserva, né? Deve ser. Aí tem um uma chave, um macaco, sei lá como é o nome dessa chave. E uma outra chavinha. Tá? três e cinquenta também, ó. Esse aqui eu comprei pro Jeff. Aí quando eu for entregar ele eu mostro pra vocês também. Comprei esse aqui também pra me dar o Jeff, ó. Uma garrafinha que o canudinho dela passa em volta dela todinha, ó. Muito bonitinha. Essa daqui foi sete reais. Essa daqui não foi três e cinquenta porque ela é mais mais grossa. Comprei um Uno porque o meu Uno foi pro Beleléu. Tá? Três e cinquenta. Comprei uma corda pra pular. Meu pai não gosta das bobis que eu compro mas eu comprei, ó. Uma cordinha pra me levar lá pro pole que eu vou gravar pra vocês. Eu indo no pole brincar com essa corda brincar com aquela raquete ali também. Vê se tem aí, pá. Comprei esse aqui pro Jeff também, ó. Flecha três e cinquenta. vê lá pra eu ter comprei esse negócio aqui também, ó. Que é da minha infância, ó. Que aí você vai tirar essa bolota aqui vai embaralhar aí você tem que tentar montar de novo que é muito difícil. E esse aqui vem dois vem o de números e o de coisas escritas também. Três e cinquenta. comprei esse daqui que esse daqui sim eu estava precisando realmente, ó. Que é um mousepad tá? E ele ainda tem apoio pro pulso pra não dar bullseet É bullseet que fala, né? Ó. É. Hã? É. Acho que é bullseet. Eu vou deixar o nome do negócio aqui do pulso que eu esqueci. Aí, ó. Ele tem um fofinho aqui, ó. Pra você apoiar o pulso pra você mexer no mouse. Isso daí que eu tava precisando que você não tem. Aí eu comprei esse daqui pra me trocar com a minha mãe, ó. Que a minha mãe me deu o dela que é vermelho que no dia que ela comprou não tinha verde. Aí eu achei o verde vou levar depois eu trago o vermelho dela. Meu cara tá fazendo careta, gente. Comprei aqui, ó. Um negócio de cebola pra colocar dentro da geladeira pra cebola não ficar dando cheiro quando ela estiver aberta. Alho também, ó. R$3,50. Comprei uma pulseirinha foi R$0,50 a pulseirinha comprei um kit de kit não é avulso, né? Negócio pra colocar panela em cima da mesa, ó. Que eu tenho também um lá de madeira eu comprei esse aqui que é diferente é bonitinho. Aí eu comprei R$5 foi R$3,50 também, ó. Não dá pra ver que eu uso mas tá bem apagado, né? Comprei um baralho pra me jogar rouba o mantinho tem muitos anos que eu não jogo rouba o mantinho e ainda vem com três dados e comprar e comprar esse aqui pra minha filha aqui, neném um gato que ela não gosta de gato, gente. não, mas comprou um gato corre lá pra fora atrás do gato gente falei que era esse gato aqui tá? Ah, eu comprei esse aqui também comprei esse aqui pra minha cunhada ó ela gosta muito de Mickey e Minnie uma garrafinha foi R$7,00 também ó essa de rosquear assim até e essas foram as compras que eu fiz depois eu vou colocar a Maia andando atrás desse bicho pra gente tá com medo tá? eu espero muito que vocês tenham gostado na frente de vocês pra vocês verem isso aqui eu sei que todo mundo já deve ter tido um bonequinho desse aí ó vou ver se ela vai ficar com medo vou mostrar vou mostrar pra vocês gente olha o que que ela fez com a bola 5 minutos que eu aqui gravando pra vocês olha olha pai a bola era dura tô boba tô boba que a Maia destruiu a bola com 5 minutos matou o pinto deixa ele andar minha filha deixa o pintinho andar não não vai morder não se você é destruidora deixa ele andar Maia ela não deixa ele andar gente eu tô abraçando ele olha gente ela apertando sozinha a gente não vai não vai não vai não vai O que é isso? As pernas provocadas pelas varizes Veja comigo esse recado Gente, meu pai vai testar a corda que eu comprei É porque é corda infantil Comprei errado Aí gente, agora a gente está aqui comendo pastel Que a minha mãe fritou Dá oi mãe, que você não apareceu ainda A Maia lá no chão Aí com essa cena desse pastel Eu vou finalizar o vídeo pra vocês Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Mordeu aqui pra vocês verem Pastel de queijo Queijo minhas Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá? Se você gostou, curta Compartilha Comenta Sugestão de vídeo pra gente É, mãe? É Continua se inscrevendo no canal Ativa as notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo, tá bom? Vem fazer parte da nossa família E junte-se a nós, valeu? Tchau, até o próximo vídeo Ninguém disse que eu não ia pra vocês O que disse Tchau, tchau